Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma excelente noite para você que nos dá o privilégio da sua companhia aqui no JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia. E a gente já começa trazendo destaques importantes que mexem aí com a sua vida. Afinal de contas, né, claro, quem não quer saber aí de recurso extra, como por exemplo o abono do PIS, o calendário já foi definido para os pagamentos que vão ser feitos aí durante todo o ano. E você vai ficar aqui, é claro, muito bem informado, com todos os detalhes. Se você tem ou não tem direito ao abono, quais são essas regras. E a gente fala para você também aqui no JR23. Uma graninha que vem boa hora para muita gente. Aliás, todo e qualquer recurso que aparece, sem dúvida, ajuda e ajuda muito. Vamos falar sobre outros temas. É, meu amigo, início de ano e aí tem o quê? No início do ano tem cobranças de impostos, né? Dizem que janeiro é o mês do I, do imposto. Aí tem IPVA e é claro que você tem que ficar atento porque o prazo de pagamento já começa nos próximos dias. E tem que ficar muito atento porque realmente tem toda multa, tem uma questão do parcelamento. Se você perder aí o pagamento da primeira parcela pode se complicar durante o ano. E realmente, início de ano não é fácil. E no mundo da bola tem aí a escolha que vai acontecer no próximo dia 15 do melhor atleta. Será que essa fera vai faturar mais um prêmio? Ou outros nomes que também foram indicados aí, é claro, a premiação? Nós vamos falar também sobre isso aqui no JR23 para você que nos dá o privilégio da sua companhia. Nossa primeira paradinha, coisa rápida, rápida mesmo. E já já a gente se encontra no nosso bate-papo informativo na tela da TV que mostra você. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro País Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta com o JR23 É claro, no canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais Venha junto com a gente também Se inscreva em nosso canal do Youtube Arroba TV Franca Canal 23 Venha junto com a gente É claro, simultaneamente a transmissão do JR23 A gente já começa o programa falando de recurso, de planejamento, de abono para aqueles que têm direito Afinal de contas, todo e qualquer benefício é sempre muito bem-vindo E é bom você se planejar Porque foi aprovado o calendário de pagamentos do abono do piso O calendário foi aprovado pelo CODEFAT Que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador As liberações de valores começam já em fevereiro e vão até o final de dezembro O Conselho reúne representantes de trabalhadores, empregadores e do governo federal E as datas foram aprovadas conforme foi sugerido pelo Ministério do Trabalho e Emprego por unanimidade Isso tem acontecido já há alguns anos Para trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS, Programa de Integração Social O pagamento do abono leva em consideração o mês de aniversário O dinheiro é liberado automaticamente para quem é cliente da Caixa Econômica Federal O abono do PIS, que será pago pela Caixa em 2024 É destinado a profissionais que trabalharam com carteira assinada em 2022 Já o PASEP pago pelo Banco do Brasil é devido a servidores federais, estaduais e municipais Que se encaixam nas regras do programa e também usam como referência o trabalho exercido em 2022 São várias categorias e agora a gente coloca para você aqui detalhadamente o calendário Para você já também se programar caso você tenha direito Em janeiro recebem a partir do dia 15 de fevereiro aqueles que são nascidos em janeiro A partir do dia 15 de março recebem nascidos em fevereiro A partir do dia 15 de abril recebem nascidos em março E daí em diante você vai vendo o calendário no mês de abril São dois ali nascidos em março e abril Que recebem a partir do dia 15 de abril E aí o calendário segue até agosto Quando vão receber aqueles nascidos em novembro e também dezembro Esse é o caso do abono salarial do PIS O PASEP é diferente Mas Samuel, quais são as pessoas que têm direito? Virando a página no JR23 a gente já tem aqui também os detalhes para você Direito ao PIS é preciso estar cadastrado no programa há pelo menos cinco anos Ter trabalhado formalmente no mínimo 30 dias no ano de 2022 É isso mesmo, em 2022 que é o ano de referência Ter recebido também em 2022 uma média mensal de até dois salários mínimos E o empregador, o patrão, precisa ter informado os dados do funcionário No relatório da RAIS Então está aí todos os detalhes em relação ao pagamento do abono do PIS E agora a gente fala uma notícia boa e uma outra não tão boa assim Se você é dono de veículo tem, é claro, o pagamento do IPVA E o calendário já está definido e você tem que ficar atento Porque realmente as cobranças já começam por agora Você tem que ficar ligado Os contribuintes já podem pagar o imposto em cota única Nesse mês com desconto de 3% Pagar integralmente em fevereiro sem desconto Ou parcelar o tributo em até cinco vezes Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio De acordo com o final da placa do veículo Os proprietários deverão observar o calendário de vencimento Por final de placa do veículo Para efetuar o pagamento do IPVA 2024 Basta o contribuinte utilizar a rede bancária Credenciada com o número do RENAVAN Que é o Registro Nacional de Veículo Automotor É possível efetuar o pagamento também pela internet Ou até no débito agendado nos terminais de autoatendimento Além de outros canais Pode também fazer o pagamento nas casas lotéricas Com cartão de crédito Só que aí tem as empresas que são credenciadas E o IPVA pode ser pago em São Paulo via PIX De forma rápida, facilitada e imediata Permitindo o recolhimento por meio de QR Code Junto a cerca de 800 instituições financeiras Só que tem um detalhe, né? No PIX, quando você entra no portal da Secretaria da Fazenda Gera o QR Code Ele tem uma validade de 15 minutos Após isso, expira Você tem que fazer o procedimento novamente Então você tem que gerar o QR Code E já faz o pagamento dentro de 15 minutos Senão tem que fazer o procedimento novamente Vamos lá, virando a página agora Detalhando para você o calendário do IPVA 2024 Claro, para os donos ficarem sempre atentos Em relação a essa situação Janeiro é o mês do I, né? E é claro que você também tem que se planejar Final, placa 1 A partir do dia 11 de janeiro Final 2, 12 de janeiro Pagando a primeira parcela Se você optar pelo parcelamento Tem que respeitar a data da primeira parcela Se você perder a primeira parcela Você não consegue fazer as demais Que é a segunda, terceira, quarta e quinta parcela Então você tem que fazer essas opções No calendário vai Da placa final 1 Começando no dia 11 de janeiro E a placa 0 O último dia No último prazo De 24 de janeiro Para aqueles que tem placa final 0 Do veículo Lembrando que ônibus Eles tem aí uma cobrança diferenciada Um calendário também diferenciado Do pagamento do IPVA É recado dado Para você ficar atento aí Que está acompanhando aqui o JR23 Não é fácil não Vamos para o intervalo Na sequência tem informações Sobre a área da saúde Novidades interessantes Que você acompanha Com reportagens especiais Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca